Giro de Enquetes já mostra pra gente quem vai deixar o BBB. Olha só os números, votalhado, atualizado, mostra que o Juninho sai em todas as plataformas e agora o voto é pra sair, hein? Então a maior porcentagem é de quem vai meter o pé do jogo. 73% pra ele nos sites, 79% no Tutubes, 73% no Telegrama e 66% no X, fazendo uma média de 72 eliminação de Juninho. São 723.326 votos. A pessoa que fica em segundo lugar é a Alane, tá? Que fez 17 no sites, 13 no Tutubes, 20 no Telegrama e 28 no Twitter, fazendo uma média de 20%, 20,53%. Depois a gente tem ali a Isabelle e a Beatriz oscilando entre o terceiro lugar e o quarto lugar, né? Veja, a Isabelle aparece com 5 no sites, 4 no Tutubes, 4 no Telegrama, 3 no X, fazendo uma média de 4. E a Isabelle é a menos votada, portanto, não tem muitas chances de sair, com 3 no sites, 3 no Tutubes, 2 no Telegrama e 1 no X, fazendo uma média de 2,56. A certeza que a gente tem é que a Isabelle não sai do programa, tá bom? Olha, quero saber quem você quer que saia. Vota na enquete que tá aqui e também, claro, comenta quem você quer que meta o pé do programa neste paredão.